Olá, muito obrigado pela sua presença e audiência aqui nos canais da rede social da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E o convite é continuarmos a meditar no Evangelho de Marcos. E estamos no capítulo 6, e eu quero chamar a sua atenção para o verso 13. Lá, quem escreveu o Evangelho de Marcos relatou o seguinte Nós estamos em um momento em que Jesus comissiona os seus doze discípulos a saírem para fazer o que ele fazia, em dupla, e os comissiona a fazer exatamente isso, a pregar o Evangelho, a curar e a expulsar demônios. E eu quero chamar a sua atenção para a presença do óleo, para a presença do azeite. E eu pergunto, você que lê esse texto tem que definir como você vai compreendê-lo. Quem curava era a oração, a imposição de mãos dos apóstolos, ou era a mera presença do azeite. O azeite era o mecanismo, o caminho do milagre, o caminho da restauração da saúde física, ou era a oração. Se nós optarmos para que seja a presença do azeite, nós estamos com um problema. Porque todos nós conhecemos o azeite e acho que nenhum de nós teve alguma doença curada porque passou o azeite por cima dela. Então não faz muito sentido. E se isso acontecia naquela época e não acontece hoje, também não faz sentido. O que me parece fazer sentido, o que me parece ser coerente com essa parte da escritura é que os apóstolos usavam o azeite enquanto um medicamento popular naquela época e oravam para que as pessoas fossem curadas. Ou seja, eles uniam duas atitudes. Uma atitude pedindo para que Deus abençoasse aquela pessoa, a sua saúde física e ministravam àquela pessoa os recursos terapêuticos, as medicações que naquela época eram tidas como eficazes para uma série de males. Me parece que é isso que o evangelista quer nos ensinar. Que quando desejamos ser veículos de bênçãos para a saúde das pessoas, nós não podemos desprezar os recursos que neste mundo Deus nos fornece. Que se quisermos dar uma atenção integral às pessoas, devemos usar todos os recursos disponíveis. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Um grande abraço.